Olá, nesse vídeo iremos demonstrar como realizar o procedimento de atualização dos drones DJI. Para iniciar o processo de atualização, tenha certeza de ter mais de 50% de bateria no drone, um cartão de memória com pelo menos 100 megabits livres e retire as hélices do seu drone. Ligue o drone, o rádio controle e realize a ligação de todos os cabos. Abra o aplicativo DJI GO 4. Quando uma atualização está disponível para o drone, um banner vermelho irá aparecer na parte superior do aplicativo, com o texto escrito New Fireware Update is Available. Utilize o cabo OTG para conectar o dispositivo utilizado ao drone. Retire o cabo USB do rádio controle. Conecte a parte USB no cabo OTG. E então, conecte na porta mini USB do drone. Não esqueça de ter o cartão de memória instalado também no equipamento. Assim que tudo estiver conectado, clique novamente no banner em vermelho. E agora, clique em Download Now. E aguarde o processo de instalação do novo Fireware. Após que a atualização for concluída, uma mensagem de update completo irá aparecer na tela. Clique em OK. Agora, o banner vermelho está verde, indicando que a atualização do drone está concluída com sucesso. Agora, precisamos realizar a atualização do rádio controle. Esse procedimento também é realizado pelo aplicativo DJI GO. Conecte o rádio controle ao dispositivo. Nesse momento, o drone não necessita estar ligado. Ligue apenas o rádio controle. Verifique se houve conexão no aplicativo DJI GO. E entre em Enter Device. Clique no status bar, onde é indicado Aircraft Disconnected. E verifique no status bar, se há alguma atualização do rádio controle. Caso possua alguma atualização do rádio controle, clique em Download. Assim que o download for finalizado, clique em Start Update. E o rádio controle irá começar a atualização. E verifique no overall status, se há alguma indicação de atualização da aeronave. Caso não tenha nada, seu drone e seu rádio controle estão atualizados. Recomendamos sempre manter o seu drone atualizado. E sempre realize as atualizações pelo software DJI GO da DJI. Muito obrigado! Curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Até os próximos vídeos!